Gente, eu fiz um vídeo pro YouTube sobre o meu futuro, bem esquisitinho assim, nunca fiz vídeo clichêzinho assim, que futuro, é, eu tô grávida e eu vou anunciar, né, no YouTube que eu tô grávida, vocês todos vão ser titios, vai arrumando aí o chá de bebê já, é isso aí, rapaziada. E aí, o Menômade, não parei um canto nenhum sem semana que vem, eu já vou voltar pra um bar, ó, aí eu fico lá até dia 15, dia 15 eu vou...